O mundo precisa de mais pessoas como você, sonhadores, persistentes, determinados. O mundo precisa de gente que corre atrás e contagia quem está ao seu redor. O que seria do mundo se não existissem os batalhadores incansáveis e os viciados em vitórias? Corra o risco de se dar bem. Você nasceu para ser vencedor. West Coast. Nada segura você. West Coast.